E nós vamos começar o Jornal do Meio Dia falando aí de muita gente, né, que está em busca de emprego no país. Na realidade, busca de emprego não, né, produção? Por favor, né? Falar com o Graciliano em busca de emprego, de emprego é querer o cara ir para o trabalho e só esperar o salário no final do mês. Aqui na RIC, TV Record, eu tenho certeza que não é assim, comigo não é assim, o negócio é trabalho. Trabalho para poder, o quê? Satisfazer a pessoa, não é não? E em consequência, claro, você terá também o seu sustento, né, quando chega no fim de semana, ou melhor, pode ser, semanal, quinzenal ou mensal. É isso mesmo. E o problema é porque a emissão de carteiras de trabalho está complicada em quase todo o país. Desde que o sistema foi atualizado em julho desse ano, ele não tem mais funcionado direito. Em Itajaí, tem dias que nem é possível atender a população e quando funciona, está lento, mas muito lento mesmo. Vamos acompanhar. Por quê? Nas últimas duas semanas, a rotina do seu Sílvio tem sido essa. Quando não vai pessoalmente todos os dias, ele liga ao Ministério do Trabalho de Itajaí para saber como está a emissão da carteira de trabalho. A esposa e a filha dele precisam do documento. Bom dia, por gentileza, você poderia me dar uma informação? Já está funcionando o sistema já para a admissão da carteira? A resposta é sempre a mesma, todos os dias. O sistema está lento e nós não estamos fazendo. E a providência, qual é? A providência é com o Ministério do Trabalho. Nós não temos ação para poder mobilizar que o sistema venha. De repente vem e o senhor está aqui e faz. De repente fica fora e as pessoas têm que esperar. Mas essa dificuldade não é só do seu Sílvio, não. E nem apenas em Itajaí. O problema vem de longe. Da área técnica do Ministério do Trabalho em Brasília, responsável pelo sistema online, integrado em todo o país, que chegou a recomendar a suspensão do serviço. Essa não é a primeira vez que o sistema utilizado pelo Ministério do Trabalho para emitir as carteiras aos trabalhadores tem problemas. Em 2014, houve uma tentativa de atualizar o sistema que não deu certo. Agora, em julho desse ano, aí sim o sistema foi atualizado. Mas desde então, ele não funciona direito. Aqui na agência regional de Itajaí, tem dias que nem é possível fazer atendimentos. Quando o sistema funciona, ele chega a demorar uma hora para cada pessoa. Foi o caso da Ana Júlia. Acompanhada da mãe, ela veio até a agência para fazer a primeira carteira de trabalho para entrar no programa Jovem Aprendiz. Ela conseguiu. Mas o processo, que seria simples, acabou demorando mais de 40 minutos. Está bem lento, bem lento mesmo. Cada etapa que ele preenchia lá na tela, tinha cerca de 10 minutos assim para ir para a próxima etapa. Bem demorado mesmo. Segundo os funcionários, em dias normais, a agência de Itajaí consegue atender mais de 70 pessoas. Hoje, não passa de 20. Até mesmo retirar a carteira de trabalho pronta demora. O sistema trava e fica assim, em branco. Segundo a superintendência do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, a área técnica de Brasília está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Mas não existe uma previsão para normalizar a situação. Os problemas estariam relacionados à transmissão online e à capacidade do link para esse serviço. Enquanto isso, a recomendação da superintendência do Ministério do Trabalho em Santa Catarina é que quem precisa do documento precisa também ter paciência. E de acordo com o Ministério do Trabalho em Brasília, foram identificados recentemente alguns problemas aí no Parque Tecnológico do Ministério do Trabalho que estão causando intermitência no sistema, gerando aumento no tempo de atendimento em todo o país e prejudicando aí a emissão da carteira. Em um trabalho conjunto, a Coordenação Geral de Informática busca soluções para que a situação seja normalizada. Mas ainda não há uma previsão para a completa resolução destes problemas.